Atenção, área de risco, olha, o próprio comando vermelho escreve no muro, área de risco Depois eles vão falar, ó, não dá pra dizer que entrou enganado, tá bem sinalizado CV, área de risco, tá bom, até aí, gostei E hoje ela faz muita falta, se ela estivesse aqui eu poderia fazer alguma coisa por ela para dar TV, eu não quis fazer Mas Deus sabe o que faz e Deus sabe o que faz, e Deus sabe o que faz Mas a bagulho eu fundou a sigla que eu derrou nessa cidade E o jogador que deu continuidade, mas doeu e traiu rolando e depois roubou no cu Em 2002, lá dentro de bambu, e foi nesse mesmo ano que teve a reunião No complexo da perna, faz geral da facção, mete bala, daca a bomba Que o bagulho fica certo, uma ordem para tudo, é o poder paralelo Essa guerra é pra derrubar, receber ricos, polícia Em 2007, crescimento da delícia, esporte, delegacia, é bala no batalhão E sem meia porra toda, faz uma deslutação Pessoa no cabelo tá em nome, só tá em nome, só tá em nome Fecha no corelho, é naquele pique, tudo dor, passa nada e nem pode, o crime raro É o bicho, porra É o monstro Avisa lá que o morrão tá lindo, onde tu passe é fumaça e suprindo E as piranhas já pegam a visão, que o aroma do morreu cheia do balão Nota na pasta mó tranquilidade, família bem, a mina a vontade Olha de moto pra lá e pra cá E na garupa férias quer montar E os morador pode ficar tranquilo Que o morrão tá na mão dos amigos E os amigos tá na mão de Deus Liberdade para o mano meu Não passa nada, tá bonitado Meia canto lá do cima e embaixo Tropa na parra, tropa na parra, tropa na parra, tropa na parra Foi ruim no batom é o fabricar de fogo E se tentar cê vai ficar fodido O fuzil do Zulu cuspir no fogo Doido pra pular lá na chacria de novo E se tentar vai tomar só rajada Quer que a tropa não tem bala contada Meia dor do funkeiro é barra do tempo Melícia botou o cu e depois sai o coeto Vinte e três é o terror da praça cita Tá com trinta com a cá de madeira E o parafó botando pra foder De novo, Melícia é o meu mais prazer Aqui no ouvinte fala é muito visível E se tentar com massa cê vai ficar fodido Aí tu, esse aqui eu sei de três, bota L Senor Oxford, e aí Juninho, papo é reto Ele aqui não para É o complexo do salgueiro, essa é a nossa casa Eu sou sagaz, eu sou humilde e eu vivo aqui Tô em pé, sem cara e deitado sem dormir Vou vivendo na pureza, fazendo a paz Ouvindo pouco e nunca falando demais A miséria e a tristeza sempre traz problema Portos viven em um sonho, na sobrevivência A família não aceita a vida de perigo Me desculpe mãe, virei bandido Eu necessito, corro o perigo Fico mais tranquilo, ao lado dos amigos Sou do crime mesmo Esse moleque, se me louca pra cá Sabe pra cá, eu não sei o que mais doido Isso é DJ, vive pra cá É pra tropa, os dois irmãos, beira a mar É um troco pesadão assim, ó Troca, flica, flica, flica Troca, flica, flica Troca, flica, flica, flica Vai ser perto, troca Vai seguir na troca Aluquinho, troca Troca, troca, flica, flica Troca, flica, 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 flica Tome, 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 tome Se me desce mesmo, você não faz bem, por favor, caralho Co... Toma o meu puxinho, tirando Óh Ao sempre, fila, flica Pra isso, fico Se me desce mesmo, não gosta Se me desce mesmo, tipo Aluποι Alu princi Bala nos vacilo Bala nos alemões É que você dance Paralhão Paralhão Meu nome é B.O.A.D.E., mas eu tô no A.P.A.D.E. Todos vão pagar nada, desfazão, vamos dar a pensar Ação de amor, e choque a nova estante É o corpo, medo da dor, do chute E o canto, o corpo, medo da de ouro Acabou, caô, 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 caô Acabou caô, tranquilidade, morador, eu fiquei aqui pro chocalho Acabou o carro carado, acabou o carro tranquilidade, morador Mas vai do Seppock convocou, cabante do tiranteiro Só voltava o do comando pra partir pro cavaleiro Pois amigo do Gagó, criança foi também Que não puxou o pão de covário, pede de cem O Seppock já deu a roda, pôs tudo no velho Agora é tudo bem, só que chalei os rios Quem tirante, o criança foi também O Seppock window at pastor, o ladinho do Gagó Pronti do preparado, pronti do Paraní Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá A twicade é o donne de moon, ilumina seu 34 Todo o capo da manilha fina, se ele vai Barro trezeira, a prazinha é noite que tá A prazinha é noite que tá, o pé vai ver melhor Hoje vai ter operação no gol Mas o puto falou que se tem um batulho é doido Sou T.L.K.R.L. e essa é a padeira Vinte e quatro, quarenta e três, um plantão de noite e dia Os sábados é capítulos, pode logo o batalhão O mundo tá preparado e ninguém corre não O padrão já encomendou, saia e agradada Vamo parar tudo o E.G. Ei, cada um por cento, zico, a mira tá tentada Lindo a puta, cansa o dia que nós pede palas É minha casa, eu tenho que depender Vou trocar, tirar que o final só saiu quando eu morrer Mas nessa vida nunca vou se abalar O que pode apetar, o que pode ouro A vida passa, não cai na ilusão Quem vê sorriso, o crime não é bombão Se fala mal, é sinal que nós é bom Porque se nós não fossem nada, nego não falava não Pra tá na nova tem que tá ligado Pra não pisar em lugar errado Até então, bagulho aqui tem divisão Amado aqui tudo vermelho e do outro lado Isso é demorado Em vez de tudo, não vai de rolê Até de mato, carro, bicho a pé E na boca da manhã, tudo igual Seu por cento Nós é a força, o armamento Os cri ofegantes, cana, percebendo Bota a cara, caninha, safado É bala no cu do TV Na base 9, os cria que manda Não adianta, passa da porta Na via show, os cria de meiota Na MG não pode tracar O pesadelo já deu papo O quadrado já tá formado É pra no cu do Bolsonaro Nós é caçado de mano Amelie de luneta, vai Amelie de luneta, vai Amelie de luneta, vai Amelie de luneta, vai Revolta no quinta de a cá Seixando os caninhas lá na barreira, vai Amelie de luneta, vai É nossa, vida, mané Tá ligado? Sim, foi Esse aí é contigo duro Só lanche que a espiraca é o mesmo Ficava se passando com um amigo Acabou o livro do fundamento Hoje eu vou pra ficar com o meu certo Filma, meu, meu papo Onde, pa, onde, pa, onde, pa Deixa o bonde da rua passar Opa, onde, pa, onde, pa Ota, cara Esse é o Bote, gabarão Eu não sei o que é a esperança É cadão, cacê, dede Ponto a ponta na covaca É nós, aqui É o Barreca, é o Cazão E meu mano, logo, logo O churinho tá fechado Mas os caras passam a mão Família grande, complicada Vermelho é nós Essa é a boca da barra A favela tão malu É traça, é traça, é traçante Pra canalho dos velhos e filha da p... Oito pensa que nós desistiu Mas a tropa do titio não tá de bobeira Quando o CV partiu Reunindo os fuzil da faça inteira No outro é aquelas coisa O menor sustenta até o último tiro Só não vai quebrar a boa toda E não vai ficar sem a vida dos amigos Sejam, 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 sejam muito seguindo É a melhor gestão, me atua com o sem amor, montou mó complexão Disciplina nessa porra, guarda o bin lá sem passar Essa é a tropa do ful, tem coleção de AK Fuzil de tudo que é gosto, fuzil de tudo que é jeito Polítia a prova de bala, se tu se vê no fim Não é só dia de baile que nóis brota pesadão Dia a dia é nóis na luta, irmão defendendo irmão Pode até tentar subir, mas entra na bala primeiro Que a luneta tá alinhada e o A é, canta certeza Pop faz operação, tendo que contar com a sorte Oprimindo o morador, trazendo cheiro de morte O CL já deu papo, traz logo os pentes de sangue Desce eles passam do trilho, que nóis vai ver quem é quem Polícia contra bandido, bandido contra polícia Clima de tensão no muro, registrado pela mídia Acertaram o morador, falaram que era bandido No jornal até confirmou, mas nóis sabe que não é isso Polícia chega com medo, largando, tiro a esbo Acertando, inocente, e fica por isso mesmo Nunca vão pacificar, oprimindo e agredindo Por isso que o 90 na favela não é bem-vindo E nós não tem medo dos homens, nós somos homens também Nós só quer fazer o nosso, sem ter que vir em ninguém Deixa o morador tranquilo, dentro da comunidade Assinado, RL, a justiça ele é verdade Viação Brasileira E o maripão é o segundo que ela fez Ele deu uma rajada que cortou até o fim Cortou o fio, mas até em Jesus Crianças a Deus não acabou com a nossa luz Deixa eu parar daqui, tu entendeu Deixa eu parar daqui, tu entendeu É eu mesmo Campo Rossos queimando é nóis, pô Queimando é nóis Pele, 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 tem uma rajada Pele, 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 tem uma rajada Tem uma rajada, tem uma rajada E cortou até o fio Cortou o fio, mas até em Jesus Essa janeu não acabou com a nossa luz Ele também é da quadrilha do traficante Durval da Costa Silva Mais conhecido como de vidro De vidro também seria acusado de ter matado sua própria mulher Com 45 tiros na cara De vidro também foi um irresponsável Que resultou na morte de oito policiais do 15º Batalhão da Pesca E aí é do batalhão É o de, é o de Joelhão, vacilão O bicho se pegou É o morro do safu Que é caô, tem caô Tá ligado que é nóis Não adianta pensar Tu tinha que mais ser de novo O pude vidro matar Joelhão, vacilão O bicho se pegou É o morro do safu Que é caô, tem caô Que tá ligado que é nóis Essa aqui é a hino, né? Essa aqui é a hino, né? Eu vou ter que mandar Ah, avisa lá que a caixa é da água tá Tudo cercado no vermelho E se tentar tu vai se complicar É o bonde dos guerreiros Com certeza o mete filho tá É muita barra, precisa derrar Um recadinho pra quem quer pular Vai ser rasgado no meta Antes que eu me esqueça Vai tomar no cu do machado Quem é comando vermelho grita fé em Deus Quem não gosta dos alemão do machado Fala vai tomar no cu Quem não gosta dos alemão da gocha Grita vai tomar no cu Mirro pro alto, quero ver o dedo pro alto Agora o cara Ah, avisa lá que a caixa é da água tá Tudo cercado no vermelho E se tentar tu vai se complicar É o bonde dos guerreiros O que tu merece é uma rajada de glock O que tu merece é uma rajada de gul Não fecha a vatico, não na sapateza, que na gul Vem ver os sonhos O que tu merece é uma rajada de gul Na jato era a jiquiça Seu puto virou burro O calvo e o rico pimenta Que mandou te dizer É fuda, mulher O que tá fazendo as caras atrás AK-762 Não tem fúzio AK-762 Não tem fúzio Antes do rico chegar lá no bão Os desepudos já saiam correndo Correndo tudo, correram tudo Tô aqui no paralelo Deixaram uma carga de maconha Deixaram um radim velho Tô puto e bolado que não peguei nenhuma arma Vai tomar no furo Tô ficando pra caralho comigo no radim De bagulho de TT, de Twitter Eu venho aqui na direção Tô aqui no ato para o paralelo AK-762 Não tem fúzio anti-aéreo Antes do rico chegar lá no bão Os desepudos já saiam correndo AK-762 Não tem fúzio anti-aéreo Não tem fúzio anti-aéreo Não tem fúzio anti-aéreo Na liga Na liga Na liga Na liga Na liga Lê-lê-lê-lê-lê-lê Nós estamos cagando O vento cultural arrede, o braço é uma metbala Se a cara é desfileiro, fez que é pentear maquina Fez um com a má de arrabe, o braço é um tabaco A gente não tava triste, tá mal pra gente tá O braço é um tabaco, a gente não tava sem tocar O outro tá tudo doido, o outro tá tudo doido O outro tá tudo doido, o outro tá tudo doido O outro tá tudo doido, o outro tá tudo doido O cara é um tabaco, o outro tá tudo doido O Alan deu uma pentada, é sete plays e recuo Metbala, troca, tem só por lá em cima do sol O outro tá tudo doido, o outro tá tudo doido O outro tá tudo doido, o outro tá tudo doido O outro tá tudo doido, o outro tá tudo doido O outro tá tudo doido, o outro tá tudo doido O outro tá tudo doido, o outro tá tudo doido O outro tá tudo doido, o outro tá tudo doido O outro tá tudo doido, o outro tá tudo doido O outro tá tudo doido, o outro tá tudo doido O outro tá tudo doido, o outro tá tudo doido O outro tá tudo doido, o outro tá tudo doido O outro tá tudo doido, o outro tá tudo doido